Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Mastercard Amigos Pelo Mundo. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Como cada consumidor pode participar dessa promoção? A mecânica da promoção é bem simples. Ao fazer o cadastro no site www.promoção-amigos-pelo-mundo.com.br o consumidor está participando da promoção automaticamente. Serão considerados cartões de débito, crédito ou prepago Mastercard, independente do valor gasto. Para os clientes da marca, cada transação efetuada gera um novo número da sorte. Após o cadastro, clientes Mastercard acumularão o número da sorte. A cada compra feita com o cartão. A quantidade de amigos que acompanharão o sorteado será definida a partir da quantidade de transações realizadas durante a vigência da promoção. Quanto mais transações forem realizadas, mais amigos poderão levar. Clientes Mastercard Surpreenda. Os clientes previamente cadastrados no programa Mastercard Surpreenda ganharão cinco números da sorte extras para concorrer a cada cartão cadastrado e utilizado durante o período da promoção. Clientes que não possuem cartões Mastercard, ao realizar o cadastro no site oficial, o participante ganhará um número da sorte para concorrer a uma viagem com um acompanhante. Então, se você não tem cartão de crédito nenhum, pode ser o Mastercard pré-pago. Qualquer pré-pago da Mastercard. Se você tem um cartão de crédito, seja qual for o limite, qual for a variante, também pode cadastrar o cartão. Você pode cadastrar quantos cartões você quiser no site Mastercard Surpreenda, dentro da promoção Mastercard Amigos Pelo Mundo, e aí você poderá ganhar, ter mais chances ainda em participar dessa promoção. Não existe valor mínimo e valor máximo para comprar. Qualquer transação realizada no cartão, débito, pré-pago, crédito, independente de qual for a variante, você já vai ganhar um número da sorte para concorrer aí. Quanto mais transações ocorrer com o cartão Mastercard, mais chances você tem de participar e ganhar essas viagens e surre com seus amigos como acompanhante aí pelo mundo. É bem simples essa campanha, essa promoção da Mastercard. Legal, achei interessantíssima essa promoção aí, de graça, ninguém paga nada. Então, tá valendo. Tudo que é de graça e é bom, tá valendo, não é verdade? Então, esse foi o vídeo de hoje referente a Mastercard Amigos Pelo Mundo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!